Pois é galera, nós chegamos, chegamos aqui no Ângelo Gomes. Chegamos no Ângelo Gomes, nós vamos dar uma entradinha lá pra vir. Chegamos no Ângelo Gomes. Chegamos no Ângelo Gomes. E que sabe que eu tô com o pé, 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 com o pé. E que sabe que eu tô com o pé, com o pé. E que sabe que eu tô com o pé. E que sabe que eu tô com o pé, com o pé. Até que enfim chegamos no Angelo Gomes, não é não? Eu trabalho, mas cheguei. Só mostrar um pouco aí pra vocês aí. O Filho da Paz, 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 o Filho da Paz. É o seguinte, pessoal, aqui. Traz um bom pequeno papel, aqui no next to the first, guarda-lo. Lembrança. Escreve o nome de quem escreveu aqui, tá legal? Não pega mais nem copinho branco, meu irmão Agora vai É tu que sinta essa parada aí, meu Eita, caralho 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 Eita, caralho